As músicas mais misteriosas da internet, hein? Hum? Hum? Será que vai ter um MC magrinho? Existe algo em comum entre essas pinturas, apesar de que elas são bem diferentes umas das outras, sendo que algumas são retratos, outras são a pintura de uma paisagem e outras apenas um trabalho abstrato. Mas há uma coisa que liga todas elas, que é o fato de que os seus artistas são pessoas desconhecidas. E isso é algo que sempre aconteceu na história da humanidade. Existem muitos trabalhos que ficaram para a história que estão envoltos em mistério. Não só de como eles foram feitos, mas quem trabalhou neles e por qual motivo. Essas pessoas dedicaram dias de sua vida para criar esses monumentos. Ué, ninguém sabe quem fez isso aqui também? Nem as Ilhas de Páscoa? Nem as Ilhas de Páscoa? Todo o corpo revestido de quem era a pessoa ou as pessoas responsáveis por tal obra foram perdidas há muitos anos. Caralho. E dentro desse mundo das artes de autores desconhecidos, existe uma vertente que veio ganhando bastante popularidade ao longo do filme. Foi isso ali. Devido ao fato de ter surgido na internet músicas que tinham uma hora de mistério em torno delas. É backroom? Deve ser, né? O músico ou a banda que a gravou é completamente desconhecido. Ninguém sabe realmente quem está por trás delas. Isso começou com um caso isolado que à medida que a gente se escala mais fundo logo se tornou um dos rabbit holes mais misteriosos e mais interessantes que existem. E é por isso que hoje nós exploraremos o mundo das Lost Waves, também conhecido como as músicas mais misteriosas da internet. Uh. Caralho. Agora, pô, fiz som na hora que ficou em silêncio. Me senti um idiota. Fala alguma coisa. Obrigado. Ou, se a música é misteriosa, não pode me dar copyright. Certo. Eu tenho uma ideia ótima, sua lenda. Vê um vídeo do ICB do Cartonizando, por favor. Tô te pedindo a mó có. Não! Qual a tua cor favorita, Mito? Marrom. Vamos começar com o básico. O nome Lost Wave veio por causa do subreddit de mesmo nome que foi criado e inspirado na investigação do caso que ficou conhecido como a música mais misteriosa da internet, que falaremos em breve. E Lost Wave é um termo que engloba qualquer tipo de música obscura que foi feita de forma amadora e que geralmente não está registrada em nenhuma gravadora. Além de, é claro, o tema do vídeo. Músicas que carecem de uma identificação. Ou seja, músicas que ninguém sabe quem fez ela. E eu pessoalmente acho isso bastante fascinante. Já que a música é um tipo de arte muito ligado ao seu autor. Já que é uma parte importante de fazer música... Tá, mas não necessariamente. Gente, se eu simplesmente soltar e não falar que fui eu e largar lá... Pode parecer um trabalho sem alma. E talvez não do jeito ruim, mas sim do jeito estranho. Mas falando de casos específicos, não podemos começar sem falar sobre o caso mais popular de Lost Wave, que basicamente iniciou todo esse movimento. E eu estou falando do caso que ficou conhecido como a música mais misteriosa da internet. Também conhecido como Like the Wind, ou como o vento em português, ou até mesmo Blind The Wind. Que são algumas das possibilidades que muitos acreditam que seja o nome oficial da música. E antes de conversar mais sobre ela, eu vou deixar um trecho rolando pra vocês entenderem melhor de que música eu estou falando. Hum. Essa música foi tocada em uma rádio alemã chamada NDR. Não se sabe exatamente a data da sua transmissão, porém se acredita que a música apareceu na rádio entre 1983 a 1980. Caralho, mas a música chegou na rádio sem ninguém saber quem fez? Ela foi gravada numa brincadeira com uma pessoa chamada Darius S. Que junto da música misteriosa, haviam várias outras músicas de bandas populares dos anos 80, como The Crew e The Past Mode. O que reforça a data especulada anteriormente, já que muitas músicas na gravação eram de 1984. E a música é do gênero do synthpop, ou até do New Wave, que compartilha do mesmo padrão das outras músicas presentes na gravação. A música permaneceu na coleção particular de Darius até 2007, quando a irmã dele, chamada Lydia, publicou a música na internet, em um fórum dedicado a discutir sobre o gênero do synthpop. Porém, a música apenas ganhou popularidade durante o ano de 2019, quando um brasileiro chamado Gabriel da Silva Vieira upou a música para o YouTube, o que alavancou a popularidade dela e a criação do subreddit dedicada a identificar o autor da música. Essa alta exposição aumentou ainda mais quando o YouTuber Wang fez um vídeo sobre o tema, que fez com que até conseguisse encontrar a música completa. Encontrar até uma banda grega dos anos 80, chamada Statues in Motion, que tem um estilo muito parecido com a música misteriosa. Inclusive, o vocalista possui uma voz bem semelhante. Porém, um dos integrantes dessa banda já confirmou que ele pessoalmente não sabe a de nada sobre a música misteriosa, então é bem improvável que sejam eles os autores dela. E a última pista sobre a música apareceu em novembro de 2021, quando foi encontrada uma versão em mais alta qualidade da música, que também veio da irmã da pessoa que gravou a fita original enquanto ela arrumava o seu apartamento. O que sugere que a música tocou mais de uma vez na rádio, mas no fim, é basicamente isso que se sabe sobre ela. Até o momento, os artistas são completamente desconhecidos. Caralho! E com a popularidade desse caso, muitas outras músicas de artistas desconhecidos começaram a aparecer na internet. E no meio de várias delas, uma música ganhou uma certa notoriedade. A internet a apelidou de Found My Mind, que foi uma música gravada em uma rádio transamérica de Recife durante os anos 90. E apesar de ter sido apresentada no Brasil, é mais plausível que seja uma banda de fora, especificamente da Europa, onde este gênero era bem mais popular durante os anos 80. São os ETs da Ilha de Páscoa, então. E no qual é o hip-pop, o mesmo estilo da música anterior. E assim como ela, a sua autoria, até agora, permanece um mistério. Mano, é foda que a quantidade de música nesse estilo, com quase esse mesmo ritmo, que existe, velho. Mano, imagina que brisa. Se você vai recomendar a música pra alguém, você fala, então, esse aqui é o nome da música, mas eu não sei quem canta. Você mesmo pode encontrar, ninguém sabe. Procurando no subreddit de Lost Wave, além de alguns canais no YouTube que upam essas músicas, como é o caso do canal JK, que disponibiliza várias dessas músicas, que eu vou rapidamente mencionar aqui. Um caso bem interessante, é uma música que ficou conhecida como Trip to Rio, ou Viagem para o Rio, que assim como a última música mencionada, também é um trabalho que tem relação com o Brasil. Mas nesse caso, não foi uma música encontrada aqui, mas sim uma música que tem como tema o Brasil. Não vou escutar, posso ser o Brasil. Isso aqui é uma Becker Roman. Como vocês podem ter visto, a música é bem alegre, mas por toda essa hora misteriosa e pela baixa qualidade do som, ela parece até um pouco assustadora, de certa forma. Ela aparentemente também foi gravada por um colecionador quando ela foi transmitida em uma rádio alemã, e se teoriza que a banda se chama Base Bazaar. Eu não sei exatamente como a pessoa que gravou Ah, mas essa pelo menos tem mais informação. Mas é só uma teoria dele. E fora isso, não se sabe mais nada sobre essa música. Mas é claro que não só de música dos anos 80, se faz o movimento da Lost Wave. Um caso bem interessante, é uma música aparentemente feita na primeira metade dos anos 2000, que se acredita também que veio da Itália. Mas essa música pode ser encaixada no gênero italdense. Braba! Essa música possui alguns relatos de pessoas que afirmam tê-la ouvido em espaços públicos. Ela ficou conhecida como Your Eyes ou Come Back To Me. Ela já possui um longo tempo de exposição na internet, já que o primeiro vídeo com essa música no YouTube data do ano de 2009, o que já faz mais de 10 anos. E mesmo assim, o autor dessa música também permanece desconhecido. Outro... Mano, mas para pra pensar aqui, Brisa. Como é que o cara faz o upload da música sendo que ele não sabe da onde veio a música? Tipo... Hã? Um caso bastante interessante veio direto do Japão, onde uma música não identificada conhecida como Fly Away foi gravada em uma fita no início dos anos 90 e uma pessoa encontrou essa fita sendo vendida em uma loja e o pôr para a internet. Mas até hoje não se sabe quem a gravou. E o mais estranho de tudo é que existe um rumor que essa música é amaldiçoada. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu vou deixar para vocês decidirem ouvindo um pouco da música. Olha lá, hein? Parece que saiu de evangelho um pouco. casos onde a música completa está perdida. Como é o caso dessa música que foi apelidada de Everyone Knows That que apenas possui um trecho de 18 segundos disponível. O qual não está em uma qualidade muito boa, não. Eu poderia ficar horas falando aqui das centenas de casos que tem a internet afora. Porém, eu acho que já deu para entender o motivo disso tudo ser tão fascinante. E caso você queira conhecer mais músicas misteriosas, eu sugiro dar uma passada lá no subreddit. São várias e várias músicas muito boas. Parece, mano. É igualzinho música de fundo de cena de balada de filme que eu não mencionei aqui. Mas vendo todos esses casos sem solução, uma pergunta surge. Existe algum caso que foi solucionado? E a resposta é sim. Felizmente, vários pequenos casos foram solucionados e as pessoas conseguiram encontrar o artista original. Caralho! Um desses casos data de mesmo antes da música mais misteriosa da internet e que um dia já teve esse título. E eu estou falando da música On The Roof feita pelo autor e músico sueco Johan Lindel. Essa tal música existe na internet desde 2007 tirada novamente de uma gravação de uma rádio alemã durante os anos 80. E ela ganhou notoriedade na internet no final de 2013 quando um usuário fez um post no Reddit. Esse post viralizou e até chegou na página inicial do site e isso chamou a atenção de uma rádio sueca que tocou um trecho da música misteriosa que fez com que um ouvinte conseguisse identificar a música como um trabalho de Lindel. O mesmo ficou surpreso de sua música ter ganhado tanta atenção da internet visto que era um projeto bem pessoal que não tinha tantas projeções comerciais e talvez seja esse o motivo pelo qual a música era tão misteriosa. Lindel até trabalhou na remasterização da música que está hoje disponível na internet e em diversos serviços de streaming como Spotify por exemplo o que faz com que seja uma música que eu não posso colocar aqui no vídeo já que hoje em dia ela é protegida por direitos autorais. Caralho! Salafrário, bandido! Falou que não queria porra! É capaz mesmo, mano! Eu gosto de imaginar como essas músicas se tornaram misteriosas e como está as pessoas por trás delas. Existe uma grande chance de todos os integrantes da banda simplesmente terem morrido o que é bem assustador. Mas eu penso que só são pessoas que por um motivo ou outro desistiram do seu trabalho e hoje em dia vivem vidas normais o que ainda é bem triste de certa forma. Mas eu também gostaria de saber a reação de quem fez essa música Não, mas mano mesmo assim algum familiar ia saber, velho não é possível que o seu trabalho cativa tantas pessoas pra sumir completamente com um bagulho não tem como. passam horas tentando resolver o mistério em torno delas. Eu espero que algum dia isso aconteça. Mas e você? Você já conhecia alguma dessas músicas? Tem uma música misteriosa que você conhece que eu não mencionei aqui? Deixa aí embaixo nos comentários desse vídeo Lembrando que eu deixarei aí embaixo todas as músicas que eu mencionei nesse vídeo Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui e como sempre eu espero todos vocês em um próximo vídeo até mais que brisa que brisa Quase tá tocando uma pisadinha no fundo carai que brisa da hora da hora da hora Tchau 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 Tchau